Chegou o tempo da mudança no Recife! É 19, sim! É 19, sim! É ano da mudança, pastor Júnior Tessio, não tem pra ninguém! É 19, sim! É 19, sim! Se a mulher for guerreira e o cabra for baixo, vem pra cá também! Vem, vem! Fibote 19, sim, pastor Júnior Tessio! A minha família é benção, senhor! No Recife acordou e solicitou, pastor Júnior Tessio, 19, sim! Pra vereador, tá na boca do povo! Me defesa da família! 19, sim! Com a norma de paz e pastor Júnior Tessio, não tem pra ninguém! É 19, sim! É 19, sim! É ano da mudança, pastor Júnior Tessio, não tem pra ninguém! É 19, sim! É 19, sim! Se a mulher for guerreira e o cabra for baixo, vem pra cá também! É 19, sim! É ano da mudança, pastor Júnior Tessio, não tem pra ninguém! É 19, sim! É 19, sim! Se a mulher for guerreira e o cabra for baixo, vem pra cá também! Vem! É 19, sim! É 19, sim! É 19, sim! Se a mulher for guerreira e o cabra for baixo, vem pra cá também! Vem! É 19, sim! Vem! Recife pra mudança! Vem! 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 É 19, sim! Vem! É 19, sim! É 19, sim! Transcrição e Legendas Pedro Negri